Subi a serra castigado pela sede de reencontrar minhas raízes de alemã para adoçar o gosto amargo da distância matar a ânsia suportante de voltar para adoçar o gosto amargo da distância matar a ânsia suportante de voltar mirando o rio que me fascina desde a infância acariciado pela brisa da manhã passei a ponte ouvindo o ruído das cascata e parejando um cheiro suave de maçã e pelo apelo sem dar trégua a fatiga embriagado pelas gotas do orvalho estou chegando pela princesa do vale jufloratório dos que vivem do trabalho estou chegando pela princesa do vale jufloratório dos que vivem do trabalho e eu que sou mescla de campeiros e semiador cruza de sangue italiano e pelo duro saí do pago a campear novos horizontes e me provar o estar aqui o meu futuro saí do pago a campear novos horizontes que me provar o estar aqui o meu futuro dona maria que vontade de chegar e te abraçar chorando de felicidade que o teu menino está de volta para ficar trazendo a mala carregada de saudade dona maria que vontade de chegar e te abraçar chorando de felicidade que o teu menino está de volta para ficar trazendo a mala carregada de saudade dona maria que vontade de chegar e te abraçar chorando de felicidade que o teu menino está de volta para ficar trazendo a mala carregada de saudade parabéns meu filho e te abraçar e te abraçar e te abraçar